Cachoeira, explica pra nós o que é um boi sinueiro. O boi sinueiro é o seguinte, é o boi de carro que trabalhou bastante, né? Merece o que que é? Uma gratidão, um obrigado. Então ele fica bem de idade, se o boi de carro ele fica velho, chega a ficar, como se dizer, caduco, né? Ele costuma, depois de uma certa idade, ele vai pra frente, só ele não volta pra trás não. Então tem que ter alguém olhando ele pra ver onde ele vai, porque se ele deu o sustento pra fazenda, ele é obrigado. Alguém olhar por ele, né? Então a gente põe um sino, um pequeno sinete assim na garganta, no peitoral dele, pra onde ele vai, ele faz aquele barulho de sino, aí quem é responsável por ele fala, ó, o boi tá indo lá embaixo. Tem que dar uma olhada, senão as cobras vão picar ele lá, algum bicho vai pegar. Então vai se distanciando, vamos buscar ele. Então esse é o boi sinueiro pra nós lá. Não dá pra fazer isso aí com gente também, cachorro? Hã? Não dá pra fazer isso com gente também? Dá também, véi. Dá também. Depois de beber umas pingas, eu acho que eu tenho pra um trem dele. Põe um sino, é. O endereço da minha casa ainda. Nada é com gente, tem que botar um sino maior, porque os outros acabados não escutam. E agora? Você sabe o que vai acontecer? No máximo que vai acontecer é o povo na rua ficar me gritando, chifruda! Chifruda! Tá bom aqui o som? Boi sinueiro, tá bom? Tá bom. Boi sinueiro então. Eu nasci e fui criado na fazenda dos coqueiros Onde o meu pai trabalhava na profissão de carreiro Eu ainda era menino, acompanhava o tempo inteiro Na frente ao lado direito, pois eu era o candeeiro Por aqueles carreadores Conduzia os boicarreiro No trabalho da fazenda que aprendia a ser carreiro Papai se aposentou, garantiu o fazendeiro Era firme no trabalho, acabou com o madrugadeiro No cantar do galo índio, desperta e sai pro terreiro Corta o fumo e já prepara Pra fumar um bom paieiro No correr do dia a dia Conheci o amor primeiro Luciana mais bonita Filha do dito pedreiro O meu pai ficou contente No pensamento certeiro De ver nosso casamento Na igreja dos pinheiros Lá do nosso povoado Marquei pro mês de janeiro Presente de casamento Presente de casamento Do meu pai foi o primeiro Ganhei um lindo bezerro E um potranco bem ligeiro O bezerro tem a fibra Do velho boicino Foi tratado com carinho Me falou Chico Carreiro É o meu querido pai Caboclo madrugadeiro O patrão enriqueceu E guardou muito dinheiro Boi de carro trabalhou No arado o tempo inteiro Pra virar a terra bruta Foi de raça pioneiro Criado desde pequeno Na fazenda dos coqueiros Fazendeiro aposentou O velho boicinoeiro Foi de raça trabalhou Foi de raça pioneiro Fazendeiro aposentou O velho boicinoeiro O velho boicinoeiro E o velho boicinoeiro O velho boicinoeiro O velho boicinoeiro Foi de raça invitation O velho boicinoeiro Ainda que o velho boicinoeiro Ficou Isso aí, vamos lá, ele fica aí, não é?